Mari Matraca fazendo uma árvore... É só o meu canal que chama Mari Matraca. É só o canal que chama Mari Matraca. Ela chama Mariana. Ela está usando tecnologias ancestrais. Esse tipo de árvore de Natal montada no sal ou no arroz, feita de algodão. E no caso aqui está usando um galho com semente de cuaresmeira. Pintado aqui, foi ela mesmo que pintou. É uma moscica muito talentosa. Observe que linda árvore de Natal ele está fazendo. Um mimo.